Música Essa aqui eu peguei de uma redação de alunos Sua saída da empresa se deve a mágoas, a humilhações e a agressores que tanto pretendiam ocupar seu carro dentro da empresa Descobriram onde está o E-Way? Agressores, né? Porque, ó, mágoas é um substantivo abstrato Humilhações também, agressores são pessoas É um substantivo concreto Então o que eu faço aqui? Eu uso somente substantivos abstratos Sua saída da empresa se deve a mágoas, a humilhações e a agressores O assunto começou a ficar claro, hein? Por quê? Se o comércio vai dizer que ele saiu de uma empresa por três motivos Esses três motivos devem ter a mesma classe morfológica Não, porque agressões é um substantivo abstrato Agressores é concreto, são pessoas, né? De carne e osso Os agressores, né? Isso, eu, por exemplo, tá? E aqui, ó Fiquei com medo de seu tom de voz ao se dirigir a mim e quando me ameaçou em público Observe que alguém ficou com medo em dois momentos Nós temos aqui, depois de tom de voz, duas circunstâncias que envolvem tempo A primeira circunstância tem um verbo no infinitivo A segunda tem um verbo no pretérito perfeito Ameaçou Como é que eu poderia corrigir isso aqui, ó Duas opções Fiquei com medo de seu tom de voz ao se dirigir a mim e ao me ameaçar em público Aí nós mantivemos os dois verbos no infinitivo E aí o paralelo se mantém Ou então usamos o verbo no pretérito perfeito e a conjunção quando nos dois casos Fiquei com medo de seu tom de voz Quando se dirigiu a mim e quando me ameaçou em público Olhe agora para a frase modelo E você percebe que a frase modelo quebrou o paralelismo Porque o i, que é o elemento de coordenação Teve em paralelo aquilo que não é equivalente É isso que vocês têm que perceber na redação Vejamos aqui, ó Nessa frase Os ladrões entraram e saíram do banco rapidamente Observem que o verbo entrar e o verbo sair Ambos são intransitivos O que é um verbo intransitivo? É aquele que não exige compramento Embora eles sejam seguidos de circunstâncias Que nós chamamos de adjunto adverbial Quem sai, sai de algum lugar Quem entra, entra em algum lugar Então eu não posso dizer que os ladrões entraram e saíram do banco Se esses verbos têm regência diferente Então qual é a correção aí? Uma ideia, uma sugestão Os ladrões entraram no banco e saíram dele rapidamente Porque quem entra, entra em algum lugar E quem sai, sai de algum lugar Aí você pergunta assim Professor, mas até na fala tem que ser assim? Não, é só para a escrita Na fala o importante é comunicação E felizmente o brasileiro sabe se comunicar Ainda que esteja com don't to hand, don't to high Ainda que ele diga vou tomar banho Ou simplesmente vou tomar banho O banho que a gente se entende Agora, quando a comunicação passa a ser escrita É que eu tenho que ter cuidado Perceba aqui na fala Se alguém perguntar a você Onde estão as chaves? E você diz dentro da gaveta Dentro da gaveta, né? Dentro E quer dentro, né? Dentro Precisa dizer dentro? Não, a pessoa entendeu Agora na hora de escrever Eu vou escrever dentro da gaveta? Não, né? É dentro da gaveta O importante é a escrita Tudo isso é para a escrita, viu? Aqui, ó Aspirei e gostei do ar Aqui o verbo aspirar Tem o sentido de inalar, sover Ele não pede complemento com preposição Em contrapartida O verbo gostar rege a preposição de Então, nesse caso, ó Cada verbo deve ter o seu complemento Ou seja Aspirei o ar E gostei dele Seria o correto Nessa frase, ó Ele não só roubou Mas também é sequestrador Perceberam que há alguma coisa Desconecta isso aí? Ele não só roubou Roubou Mas também Sequestrou Depois, então, só Vem o verbo do pretérito perfeito Roubou Depois do macho também Deve vir o verbo do pretérito perfeito Sequestrou Gosta e compra livros Bota só a lei, né? Porque falando assim, né? Não é o gosto e compro livros, né? Leia pelo menos, né? Ó, quem gosta Gosta de ir Quem compra Compra algo Nesse caso Cada verbo deve ter o seu complemento Ou seja Gosto de livros E os compro Cada verbo com o seu complemento Ó, essa frase aqui eu peguei de uma redação Observem o erro nas palavras em tegrito Como no Brasil a educação é precária As crianças tentam conseguir dinheiro através de mendicância De roubo E até se prostituindo Perceba que elas conseguem dinheiro através de três coisas Primeiro Mendicância Mendicância morfologicamente é o quê? Substantivo abstrato Roubo Substantivo abstrato Se prostituindo é um verbo do gerúndio Ou seja, eu quebrei a sequência Como é que eu faço? Ou eu mantenho tudo com substantivo abstrato Ou tudo com verbo do gerúndio Trouxe aqui duas sugestões, tá? A partir do final do meio da frase Conseguir dinheiro por meio de mendicância De roubo e até de prostituição Três substantivos abstrados Ou tudo no gerúndio Conseguir dinheiro mendigando Roubando E até se prostituindo Tudo no gerúndio Tirar o dinheiro? Pode Certo? Só não pode fazer, sabe o quê? É tirar artigo Quando você começa a usar substantivos E usar artigo no primeiro elemento Tem que usar em todos Por exemplo, ó Ela limpou a sala O quarto Cozinha E banheiro Não, ela limpou a sala, né? O quarto, a cozinha e o banheiro Artigo de todos Agora, observe uma coisa No texto básico, o primeiro aí de cima Alguém escreveu Através de Através de Na correção que eu fiz Eu tirei o através de E coloquei por meio de A pergunta é Tanto faz Não Quando é que se usa através de Quando é que se usa por meio de Ó Através de Você usa quando há a ideia de atravessar Fisicamente Por exemplo O vento entra através do telhado Através da parte superior O sol entra através da janela Ou seja, está atravessando É algo físico Se você subir na vida por causa dos estudos Então eu digo Ele subir na vida por meio dos estudos Não através dos estudos Certo? Por meio de Bacana? Guarda essa dica aí Ó Essa outra frase Isso aqui estava no texto parlamentar Ou seja Até político erra Isso aqui Pelo aviso circular Recomendou-se aos ministérios Recomendou-se aos ministérios Duas coisas Primeira Economizar energia Verbo infinitivo E Segunda Que elaborasse um plano de redução de despesas Ou seja Esse I Deveria coordenar Dois verbos infinitivos Ou Elaborassem Que é imperfeito Do subjetivo Então eu coloquei aqui Duas correções Pelo aviso circular Recomendou-se aos ministérios Que economizassem energia E que elaborassem planos Para redução de despesas Ou Economizar energia E elaborar planos Ou seja Deveriam ter mantido A mesma Estrutura Agora aqui Alguém vai fazer um discurso de posse E vai mostrar Quatro coisas Nesse discurso No discurso de posse Mostrou Primeira coisa Determinação Que é um substantivo Abstrato Não ser inseguro É uma oração O verbo Transforma esse trecho Em oração Inteligência Substantivo Abstrato Ter ambição É outra oração O que deveríamos ter feito aqui? Ou você mantém Quatro orações Ou Quatro substantivos Abstrados Preferir Substantivo Abstrato Ou seja O discurso de posse Mostrou Determinação Segurança Inteligência E opção Agora sim Agora a gente manteve aqui a mesma estrutura Certo? Nesta frase O que que está errado? Manda-me notícia de minha prima Maria E se meu pai resolveu aquele problema que eu atormentava Tem lógica isso? O I está coordenando uma frase imperativa Ou seja Uma ordem E uma frase hipotética Se meu pai É Saúde Resolveu o problema que eu atormentava Como é que a gente pode corrigir isso aqui? Se a primeira frase é imperativa É uma ordem Ou um pedido A gente mantém Dois imperativos Sugestão de correção Manda-me notícias De minha prima Maria E descobre Se meu pai resolveu aquele problema que eu atormentava Perceberam agora como ficou bacana? A coordenação O paralelo se manteve entre Manda-me e descobre Dois verbos do imperativo Olha, depende do texto Se for um texto narrativo Não tem problema não Texto narrativo Porque muitos aqui fazem o S também, né? Então em texto narrativo não há problema Na dissertação A gente desaconselha o uso do imperativo No texto dissertativo Que é o do Enem A gente sugere que não haja nenhuma frase no imperativo Porque numa dissertação Você não dá ordem Tá? Nem conselho Por exemplo Lute por um mundo melhor Busque seus direitos Não desanime Numa dissertação Jamais isso aí, tá? Tudo que nós vimos aqui Foi o aspecto gramatical Mas o paralelismo Também é semântico Então vejamos aqui mais Algumas frases E em seguida A gente vai corrigir As da nossa apostila Tá? Olha esse trecho aqui, ó Trecho de texto narrativo Não só Eles se atrasaram Para a consulta Mas também Sua mulher viajaram A praia Pessoal O que tem a ver Uma coisa com a outra? A quebra do paralelismo semântico É justamente isso É quando ideias São associadas Sem a menor relação E aqui, ó Ela gosta muito De frutas E de cinema O que uma coisa tem a ver Com a outra? Mulher Só para as mulheres agora, tá? Imagina o seguinte Você está numa balada Na balada, certo? A noja ali e tal Quer ficar com alguém Gostou do cara Certo? Sua mãe gostaria também, né? Vai pensando no futuro já, né? E aí ele chega pra você Perguntei Você gosta de quem? Eu gosto de frutas De cinema Ele vai dizer Eita, essa aí bateu a cabeça, né? Não é a mesma coisa com a outra Eu gosto de frutas E de cinema, né? Eu gosto de cinema De teatro, né? Ou então O gerôndio você pode usar Desde que Certo? Ele vem numa locução verbal Fala já do gerôndio, viu? É Você coordena teatro e cinema Gosta de teatro e de cinema Gosta de frutas e de Verduras Mas não de frutas e de cinema Porque não tem a menor relação Sentido Pessoal, quanto ao gerôndio O uso correto em dois casos Primeiro Locução verbal Por exemplo Ele estava estudando Locução verbal Ou Quando o gerôndio Vem como uma oração Reduzida Só ele Mais Outro verbo Por exemplo Sem poder escrever Fica mais difícil explicar Vou tentar aqui Ser bem claro Trabalhando Vírgula Conseguiu o patrimônio Que tem hoje Então tem o gerôndio aí Eu isolei Aí depois vem a oração principal Trabalhando Vírgula Não viu a vida passar Trabalhou tanto, né? Só deixou para os outros Vírgula Saiba mais difícil Vírgula 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 Legenda Adriana Zanotto